Olá, boa tarde. Este é o Fala DF ao vivo, seu jornal colaborativo. Eu sou a Catiúcia Souto Maior e conto com você para fazermos deste programa a sua melhor opção de jornalismo diário no Distrito Federal. Participe enviando a sua sugestão ou sua matéria. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 619-8211-4948 ou pelo nosso e-mail faladefcanal11.com e diga o que quer ver na televisão. Mande ideias, denúncias, imagens e depoimentos. A gente está esperando. O que está acontecendo em Brasília é o maior campeonato de Kung Fu do mundo. Participam atletas com idades entre 6 e 18 anos que disputam o título de campeão mundial em 68 categorias. O torneio vai até domingo no ginásio Nilson Nelson. Você sabia que o que conhecemos aqui no Ocidente como Kung Fu, na verdade se chama Wushu? O esporte é dividido em duas modalidades, o sandá e o taulu. O primeiro é uma luta de combate real entre duas pessoas. Já o segundo é uma performance que envolve acrobacias com saltos e chutes. A arte marcial surgiu lá na China há mais de 4 mil anos atrás, mas hoje ela tem admiradores ao redor do mundo inteiro. Só aqui nesse campeonato são mais de 700 atletas de 60 países diferentes. Uma das atletas brasileiras que está competindo é a Brenda. Ela só tem 13 anos e já pratica o Wushu há 8. A vida dela gira em torno do esporte. Eu treino desde os 5 anos de idade, fazem 8 anos que eu treino já. Eu meio que cresci dentro de uma academia, né? Então a minha rotina é bem leve. É, a Brenda diz que a rotina é leve, mas olha só a disciplina que ela precisa ter. Eu treino 6 vezes por semana e são mais ou menos umas 6 horas de treino por dia. Além de movimentos rápidos e muito precisos, o Wushu também exige concentração e preparo psicológico. É necessário concentração, persistência e um psicológico muito bom, porque tem altos e baixos no Wushu. Você pode estar alto um dia, no outro dia você pode estar baixo por causa da fadiga. E é muito importante você ter um psicólogo, porque às vezes eu não dou conta. De acordo com o organizador, é uma conquista para o Brasil poder sediar um torneio como esse. Ele explica que é um privilégio para os brasileiros praticantes de Wushu. Esse evento nunca aconteceu na América do Sul. Os nossos atletas, para participar de um evento como esse, tinham que viajar para a Ásia. E a gente sabe a dificuldade que é de patrocínio. Então muitas vezes o atleta tinha vaga e acabava não conseguindo viajar. Tendo esse evento em casa, eles poderem vivenciar isso, isso aumenta muito a probabilidade de ele ser um campeão futuro. Porque aqui a gente está na categoria de base. Então assim, ele vivenciar isso já na categoria de base, um campeonato com esse nível, ele passar pela atmosfera, faz com que ele tenha mais vivência para um campeonato mundial adulto. Os atletas são muito importantes para a experiência de todos os atletas e para atrair jovens de todo o Brasil para Brasília para começar a lutar Wushu. Aproximar investidores e governos de vários países às embaixadas aqui em Brasília e com isso gerar novos negócios e ainda fomentar o turismo. Esta é a proposta do projeto My Country is Open for Business. Em português, meu país está aberto para negócios. Que será divulgado no dia 12 de setembro na capital federal durante o The World in Brazil Connecting People, traduzindo o Mundo no Brasil Conectando Pessoas. O evento é organizado pela empresária Lucil de Pires, que está aqui com a gente. Boa tarde. Alguns dos objetivos são promover investimentos de outros países no Brasil e viabilizar projetos brasileiros no exterior, é isso? É isso. Primeiro, boa tarde. Queria agradecer imensamente a você, Catil, se parabenizar pelo Fala DF, pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo e agradecer de poder falar para o DF. A gente que agradece. O evento é muito bem apresentado por você. A Energia Eventos, da qual eu sou a diretora executiva já desde 87, e a sede é em São Paulo, está organizando o The World in Brazil, que vai acontecer no dia 12 de setembro no espaço da corte. E que conta com a parceria ilustre da Polícia Internacional, que é a International Police Association, que tem como representante e presidente nacional o delegado de polícia, Dr. Joel Zappelon Mazzo, e também temos que é o presidente nacional da Sessão Brasil, da Polícia Internacional, que legitima muito o nosso trabalho. E também a revista Embassy, que é um veículo voltado a todo o corpo diplomático e aos organismos internacionais, que tem como sua representante a diretora executiva, Liz Elaine Lobo. E esse trabalho é efetivamente isso, conectar a pessoa, fomentar business dos países de fora no Brasil e o contrário. Não está reunindo os representantes de 135 países, como que você vai juntar tanta gente e fazer essa conexão? Sim, com muito trabalho, com muita determinação e muito profissionalismo e com órgãos sérios nos legitimando, como estarão presentes Itamaraty, Apex, nós temos a ONU. Então, será uma comunicação fantástica com 135 países, os investidores que vêm, dentre eles, também da Fiesp, para que as coisas possam acontecer. Eu acredito piamente que, num momento de crise, sobretudo, há que se focar no resultado. E focar no resultado é juntar pessoas com iniciativa privada, pessoas que fazem a diferença, com credibilidade, atendendo as compliances, com entrega, com delivery, com excelência no resultado, para que as coisas possam acontecer de uma forma melhor. Esse projeto que vai ser oficialmente lançado, ele é um plano de negócio, é um modelo de negócio? O que ele é exatamente? Sim, ele é um modelo de negócio. O The World in Brazil, que é esse evento que tem na sua umbrella toda essa estrutura, vai lançar oficialmente o My Country Open for Business, que normalmente é realizado em São Paulo e no outro país, onde nós temos dois dias de evento, onde vem o presidente e o ministro das relações exteriores, que fala dos investimentos das benesses que esse país está oferecendo. E, sobretudo, depois tem a roda de negócios, junto aos investidores, e nas salas com o presidente, ministro das relações exteriores, e de cada pasta. Mas é exatamente para fomentar e realizar o business. Além disso, você também é designer de comportamento. É a mesma coisa que life coach, ou é outra coisa, completamente diferente? Não, eu acho que é um pouco mais abrangente. Na verdade, eu acredito piamente que o seu comportamento vai abrir portas ou fechar portais. Então, eu acho que a gente tem que ter adequação, há que se ter algumas coisas que eu acho que estão em falta, que é ética, transparência, lealdade, profissionalismo, entrega, comprometimento e teamwork, que sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Muito obrigada e sucesso no evento. Me agradece, sou eu e você a minha convidada. Muito obrigada. Obrigada. E daqui a pouco, você gosta de moda? No próximo bloco, vamos conhecer jovens estilistas com uma produção inovadora. Já, já. Moda, estilo, beleza. Muita gente se interessa por esse mercado que envolve passarela, roupas, acessórios, cabelo, maquiagem e, acima de tudo, muita criatividade. Ser fashion é criar tendências. Agora, você conhece alguém mais criativo que uma criança? Quem disse que moda é coisa de adulto? Uma escola na Asa Sul oferece curso de estilistas para crianças. O objetivo é estimular a criatividade e o bom gosto dos pequenos. Além da customização de roupas e acessórios, tem oficina de maquiagem. E por aqui surgem muitas amizades. A gente trabalha tanto o lado lúdico, o criativo, dos alunos, com várias oficinas manuais, assim como a parte comportamental, que é justamente para trabalhar a autoestima e a autoconfiança desses adolescentes. Então, me acolheu muito desde que comecei. Aí, eu comecei a adaptar isso e comecei a gostar. A inventividade nasce das pequenas mãos e ganham forma, com linhas, agulhas e cores. Muitas cores. E se produzir roupas é bonito, a prática valoriza coisas importantes e que nunca saem de moda, como a paciência e o trabalho em equipe. É, eu gosto de customizar as cores. A gente fez caneta, a gente fez bolsa também, a gente customizou nossas roupas e eu acho bem divertido. Customizei meu tênis, meu short e minha blusa. E eu não podia vir aqui contar essa história sem sair daqui com uma maquiagem ou algo exclusivo. Vamos ver o que essas meninas vão aprontar comigo. Olha, eu saio daqui bem mais elegante do que eu entrei. E agora, meninas, eu sou uma fashionista? Sim! Hoje é sexta-feira, 13, mas também é dia mundial do rock. 13 de julho foi a data escolhida em homenagem ao Live Aid, um mega show que aconteceu em 1985 em Londres e nos Estados Unidos ao mesmo tempo. O objetivo principal era o fim da fome na Etiópia. O evento reuniu nomes importantes como Led Zeppelin, Queen, Scorpions, Paul McCartney, Phil Collins, entre outros. Collins, da Amanda Genesis, que participou dos dois shows, foi quem declarou aquele como o dia do rock. Apesar de se chamar dia mundial do rock, a data só é comemorada aqui no Brasil. Ela começou a ser celebrada nos anos 90, quando duas rádios paulistanas dedicadas ao ritmo passaram a mencionar a data em sua programação. Outros países não têm um dia específico para celebrar esse estilo musical. Mas, para quem quer comemorar, Brasília, que ficou conhecida como a capital do rock nos anos 80, tem muitas opções de bares e pubs dedicados ao rock and roll. E se você não é fã, também tem ótimas alternativas. Já definiu a programação do seu fim de semana? Pois a Camila Ribeiro tem sugestões. Confira as dicas na nossa agenda. Preparados para mais um fim de semana? Não? Então não se preocupe, porque separamos alguns eventos incríveis. Olha só! O Festival Gastronômico de Inverno vai de hoje até o dia 27 de julho. O Parque Shopping convide os brasileiros a se deliciarem com as criações oferecidas por 10 de seus restaurantes. E o valor é de R$ 58,90 para almoço ou jantar. E já deixa marcado aí na agenda, dia 14 tem Feirinha do Quadrado. Dessa vez ela volta em um lugar muito especial para a cidade, o Museu Vivo da Memória Candanga, tombado como patrimônio histórico e cultural nacional. Um espaço lindo e pouco conhecido, que preserva a memória dos homens e mulheres que construíram a nossa cidade. Vai ter músicas, oficinas, debates, comidinhas, drinks e uma feira linda de viver com mais de 40 expositores. Que verdadeiro, Brasil! Pra quem não sabe, Brasília! Agora falando de teatro, a cia de comédia Sete Belos está em cartaz no Teatro Brasília Shopping, com Cometflix todas as cestas de julho com valor de R$ 20,50. Eu acho que vale a pena conferir, hein? Os brasileiros que curtem música eletrônica de qualidade podem comemorar. Vem aí a segunda parte da trilogia de 10 anos da My House. Após o sucesso da primeira festa no dia 10 de março, a edição está batizada de Episódio 2 e será no estádio Mané Garrinta. O cantor Nando Reis volta à Brasília com a turnê Jardim Pomar no evento mais aguardado do inverno da capital, o Brasília Ice Park. O show acontece no dia 14 de julho, no Pontão do Lago Sul. O público poderá ouvir músicas como All Star, O Segundo Sol, Relicário, Marvin e Sou Dela, entre outros. Além disso, o cantor inclui no Sete Lixas a canção Só Possa Dizer, destaque do último álbum. É, já sabemos que a Copa acabou pra gente, né? Mas quem disse que a festa tem que acabar também? O Torcida Brasil é um projeto que conta com ações especiais como o show do Jota Quest, rosa de samba, blocos de carnaval e, claro, a transmissão da final da Copa. Esse evento final será no CCBB e a meia custa 40 reais. E aí, já sabe onde vamos nos encontrar? Então vamos curtir e aproveitar o que temos de melhor na nossa capital. Um adolescente que cumpria a medida sócio-educativa na unidade de internação de São Sebastião morreu na tarde dessa quinta-feira após ser asfixiado por um colega de quarto. Segundo a Secretaria da Criança, não havia registro anterior de confronto entre os envolvidos e não foram divulgados o motivo do desentendimento, nem os nomes, idades e fichas infracionais, pois esses dados seriam protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Em nota, a Subsecretaria do Sistema Socio-Educativo informou que presta agora atendimento social à família da vítima com apoio psicológico e orientação para sepultamento. O outro menor foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente e, caso uma nova internação provisória seja definida, ele passará até 90 dias na unidade de internação provisória em um prédio no Complexo Penitenciário da Papuda. E o jornalista Domingos Sabino Diniz volta ao Fala.DF com mais uma história interessante no nosso quadro O Contador de Histórias. Esta história é extraordinária. O deputado Saulo Diniz estava correndo o risco de perder as eleições pelo Estado de Minas Gerais na década de 60. O interessante é que ele precisava também criar em Belo Horizonte a Associação Brasileira de Amparos Leprosos, existente até hoje. E corria um risco maior porque ele ainda tinha dois irmãos que eram participantes do Partido Comunista e que pese ele ter sido do PTB. O deputado encontrou uma saída sugêneris. O deputado resolveu visitar o Papa Pio XII. Antes de embarcar uma visita com o Papa Pio XII ele passou pela rua de alfônica do Rio de Janeiro comprou umas medalhas, umas faixas para condecorar o Papa e levou a sua esposa Maria da Conceição Sabino Diniz que por sinal é irmã do grande escritor Fernando Sabino. Ao chegar no Vaticano o cardeal que o recebeu diz para olhar o deputado para marcar uma audiência com o Papa no mínimo com dois anos de antecedência. Força de Excelência chegou ontem e já quer ser recebido pelo Papa. Isso é praticamente impossível, deputado. E o deputado diz o seguinte olha, eu estou aqui para pedir uma benção ao Papa Pio XII pela criação da Associação Brasileira de Amparos Leprosos e essa minha passagem aqui é uma passagem bíblica. Tem uma passagem que é a criação que era a cura dos dozes deprosos. Muito bem. O cardeal falou, deputado, então nós vamos fazer o seguinte o senhor volte ao hotel e eu vou falar com o Papa Pio XII e vamos ver se é possível de receber. Não teve outra dúvida ao voltar para o hotel ele ficou esperando o telefonema e ao marcar a conversa dele com o cardeal ele deixou bem claro o seguinte, cardeal eu tenho 60 pessoas na minha comitiva se o Papa me negar a sua audiência como é que eu vou justificar essas 60 pessoas? Diga-lhes passagem que só estava o deputado e a senhora dele. Foi aguardando no quarto o telefonema e orientou a esposa dele não se preocupe a parte mais interessada agora é o Papa se o telefone tocar não atenda de imediato porque nós temos essa demonstração e de fato o telefone algumas horas depois tocou o cardeal dizendo que o Papa poderia receber toda a comitiva mais de 60 pessoas e que ele não poderia condecorar o Papa porque o Papa não pode ser condecorado. Aí a senhora dele do marido do conselho não sabe de início ficou ansiosa e agora o que nós vamos fazer? É muito simples é a parte mais fácil você vai para os hotéis mais próximos pergunte as pessoas que querem receber querem receber uma bênção do Papa e não deu outra ele conseguiu reunir mais de 60 pessoas como vocês podem ver aqui na fotografia e o Papa fez um discurso o primeiro Papa fez um discurso em português e publicado no jornal Observatório Romano que inclusive se encontra na casa de um dos filhos do deputado. O deputado voltou depois desse encontro ganhou as eleições em primeiro lugar com o maior número de votos e com detalhe interessante e com a bênção da criação da Associação Brasileira de Amparo dos Reprós. No próximo bloco uma dupla que pode representar Brasília no Grammy Latino 2018 na categoria Música Cantada em Português vamos conhecer o Duo To Live daqui a pouco não saia daí O Departamento de Trânsito do Distrito Federal DETRAN-DF mudou as regras de fiscalização do licenciamento da frota de veículos As datas da exigência do documento vão variar de acordo com o final das placas Até o ano passado o órgão começava a fiscalização para todos os veículos no mês de setembro Agora a exigência do documento será feita de forma escalonada até dezembro As datas foram publicadas no Diário Oficial do DF desta sexta-feira Placas com final 1 e 2 setembro Final 3, 4 e 5 outubro 6, 7 e 8 até novembro E as placas com final 9 e 0 até dezembro A falta de licenciamento é infração gravíssima com multa de R$ 293,47 7 pontos na CNH e remoção do veículo E mesmo com o carro licenciado se o motorista estiver sem o documento obrigatório também paga a multa de R$ 88,38 leva 3 pontos na CNH e terá o veículo retido Mas o usuário não precisa ir ao Detran para fazer a regularização Basta entrar no site imprimir os boletos de débitos e realizar o pagamento O veículo será enviado ao endereço registrado no Detran A dupla To Live foi criada em 2010 O multi-instrumentista e produtor musical DJ Dukes e a cantora, rapper e dançarina Tammy Liu fazem música pop misturando várias tendências da atualidade E eles vão mostrar as influências no som que eles produzem agora para a gente aqui no estúdio Boa tarde Boa tarde Vocês usam ritmos atuais mas também mesclam músicas dos anos 80 e 90 com elementos caribenhos africanos tem até um toque sertanejo na combinação É isso? É verdade É verdade A gente buscou uma unidade sonora que mesclasse tudo que nós temos de influência hoje musical global Então a gente passa desde o Brasil a ritmos africanos latinos eletrônicos de forma que que soe bem dançante para que as pessoas gostem né e assimilem com mais facilidade esse tipo de som E essa mistura acabou rendendo uma pré-indicação ao Grammy Latino 2018 né Sim A nossa música indicada ao Grammy Latino ela mescla toda essa 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 célula dançante né do mombatum do reggaetom do zuki da kizomba e isso acabou rendendo para a gente uma possibilidade de participar do Grammy Latino Vamos ouvir a música então para a gente conhecer Vamos sim Eu quero ser Eu quero ter Poder fazer valer o que eu imaginar E também deixar pra trás O que não dá mais Eu quero ver Poder tocar E não deixar ninguém me atrapalhar E só vai poder colar Quem quer voar Esquece o que passou e dança Deixa o grave te levar E a luz entrar Quem almeja sempre alcança Deixa a mente viajar Deixa, deixa, essa batida é pra você Deixa, deixa, deixa Deixa esse som levar você Deixa, deixa, deixa Deixa tudo e vem viver Deixa, deixa, deixa E é assim que tem que ser E essa música tem também uma história especial, né Ela tem Vai ser lançado um clipe Qual que é essa situação de engajamento social que vocês criaram nessa canção? É muito engraçado isso A música foi usada pela Global Down Syndrome Foundation nos Estados Unidos como vídeo institucional dele Assim, as crianças com síndrome de Down fizeram coreografia dançando com a música Foi muito legal isso, né E agora a gente está pré-produção do videoclipe que vai ser com as crianças da APAI e com o Comitê Paralímpico Brasileiro Alguns atletas que vão participar desse clipe A gente está cogitando a direção do Douro Moura cineasta brasilense que é ganhador de prêmio Canes, inclusive que é amigo Então, assim, vai ficar bem legal As pessoas vão curtir muito E o mais bonito da questão da música é que toda verba ganhada com a venda dessa música está sendo doada Esse fundo está sendo doado para a APAI Como auxílio Mas vocês tentam essas músicas autorais mas vocês também fazem regravações de outros artistas, né A gente queria ouvir alguma coisa aí Claro É sete livre Você prepara mas não dispara Você me encara mas não para Se acha cara mas não para Tá cheio de maldade mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas é cheio de história e de porém Virou covarde Tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem eu vou botar pressão Não vou te esperar Tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Se irmão me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Que legal E agora esses ritmos que vocês fazem essas versões de outros artistas vocês misturam esse estilo de vocês Então tem muita coisa além do eletrônico O que vocês costumam fazer nessas versões? Então A gente usa muito a célula rítmica do Mumbatum Que é um movimento que vem caminhando a passos largos para o Brasil que é a célula rítmica do continente africano A gente não sabe precisar exatamente onde nasceu Mas os maiores artistas da atualidade inclusive os brasileiros eles estão trazendo essa célula para cá que vem Dejanita Isa Pablo Vittar todos eles tem trazido para o mundo pop o reggaeton também a kizomba a bachata a gente usa todos esses ritmos nas nossas músicas Vocês também foram finalistas do Prêmio Profissionais da Música 2018 na categoria Música Eletrônica e isso teve mais de mil pessoas concorrendo isso é muito legal Isso para a gente foi um feito porque esse ano foi o ano de maior representatividade para a gente porque um dos nossos ídolos musicais o Roberto Menescal ele estava sendo homenageado na premiação desse ano então para a gente foi muito especial inclusive reencontrar com Thomas Roth conversar sobre esse trabalho eles gostaram bastante tem uma aceitabilidade muito grande e eu acho que foi uma das razões pelas quais a gente conseguiu chegar na final Então a gente vai ouvir mais uma música agora para encerrar o nosso jornal Música 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 Obrigada pela participação E nós voltamos com mais um FalaDF na segunda-feira Mande suas sugestões para a gente Lembre-se nosso e-mail é o faladefcanal11 arroba gmail.com e nosso WhatsApp é o 619-8211-4948 Contamos com a sua audiência aqui na TV União sempre às 13 horas e 30 minutos ao vivo Se quiser rever as matérias e entrevistas estamos no YouTube Acompanhe também as nossas redes sociais Facebook é o FalaDF e o Instagram é o arroba faladef Participe Vamos fazer este jornal juntos Um ótimo fim de semana E o FalaDF E o FalaDF FalaDF Transcrição e Legendas Pedro Negri